Você já reparou que em alguns dias de calor e chuva aparecem muitos insetos voadores perto das luzes? Esses insetos são chamados de aleluia, siriris ou cupins alados e fazem parte do ciclo de vida dos cupins, que são animais sociais que vivem em grandes colônias subterrâneas ou em árvores. Os cupins se dividem em três tipos. Os operários, que são responsáveis pela construção e manutenção do ninho, a alimentação e o cuidado com os ovos e as larvas. Os soldados, que defendem a colônia de invasores como formigas e besouros. E os reprodutores, que são os únicos que possuem asas e olhos e têm a função de gerar novos indivíduos. Os reprodutores saem do ninho em grandes quantidades, geralmente na primavera ou no verão, quando as condições climáticas são favoráveis. Eles procuram um parceiro para acasalar e formar uma nova colônia e eles vão guiados pela luz da lua, mas podem se confundir com as luzes artificiais das casas e das ruas. E pronto, agora você também sabe por que esses bichinhos estão aparecendo mesmo no inverno, já que o calor não abandonou a gente nem nessa estação do ano. Até mais!